Fala galera, tudo bem? Meu nome é Marcos Campanelli, eu fui aprovado no processo seletivo da Ambev e da Bayer e eu vim contar o quão importante foi a mentoria do Marcio na minha aprovação. Durante a mentoria, o Marcio escutou a minha história, minhas experiências, meus desafios e com uma facilidade muito grande ele conseguiu montar um pitch que fosse super interessante e que tivesse sempre alinhado com os valores da empresa, o que é super importante para os gestores e para quem está escutando. Utilizei esse pitch tanto nas dinâmicas quanto nas entrevistas e sempre tive ótimos retornos porque o pitch era muito memorável e isso realmente transparecia nos gestores e dava muita confiança para a gente, que é super importante. Fora isso, fora o pitch que foi realmente diferencial, eu acredito que o Marcio dá muita atenção para os seus mentorandos, principalmente teve muita ajuda na parte de perguntas dos principais perguntas que a gente tem nas entrevistas e tal e ele, de novo, sempre melhorava os meus discursos, as minhas respostas e deixava claro sempre que os valores estavam sempre ali presentes nas minhas experiências, se eu tinha um sentimento de dono naquela situação, se eu tive uma situação que não ocorreu da maneira que eu gostaria e como eu aprendi com aquilo, sempre deixando claro essa estrutura de venda que é super importante e chama muito a atenção dos gestores. Então, queria aqui de novo agradecer muito a atenção do Marcio que ele teve comigo durante todo o processo seletivo e dizer assim que se você está interessado e está em dúvida ainda, cara, com certeza vai fundo que vai fazer diferença e você vai conseguir se destacar com certeza. Tamo junto, abraço!